Música Superior Tribunal de Justiça nega pedido de prisão domiciliar para ex-secretário de segurança de Niterói. Marival Gomes da Silva foi condenado a 24 anos e 6 meses de prisão, acusado de liderar organização criminosa que explorava caça-níqueis no Rio de Janeiro e também pelo homicídio de um policial militar em 2012. Em 2016, antes da sentença condenatória, o Tribunal de Justiça do Estado confirmou a substituição da prisão preventiva por domiciliar, por considerar a saúde debilitada do ex-secretário. Mas em janeiro deste ano, após a condenação em primeira instância, a prisão preventiva foi decretada novamente sob a alegação de que a liberdade de Marival Gomes da Silva pode ser empecilho para a aplicação da lei penal e para a ordem pública. Além disso, foi alegado que os problemas de saúde dele podem ser tratados na prisão. No STJ, o relator, ministro Ribeiro Dantas, entendeu que a determinação da prisão preventiva de Marival da Silva apresentou motivos suficientes e que para uma decisão contrária do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro seria preciso reexame de provas, o que não é possível na análise de habeas corpus. O ministro destacou ainda que a jurisprudência do STJ admite prisão cautelar para interromper a atividade de associação criminosa armada, principalmente quando se trata de líderes dessas organizações. A quinta turma, por unanimidade, negou o pedido de prisão domiciliar, mas recomendou ao Tribunal de Origem que, periodicamente, determine uma reavaliação médica de Marival da Silva. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho